Um adolescente de 15 anos morreu afogado no rio Matipó. A vítima foi identificada pelo nome de Lucas Eduardo Martins Rosa. De acordo com os bombeiros, cinco jovens estavam nadando próximo à entrada da cidade e Lucas se afogou. A profundidade varia entre 3 e 5 metros onde eles estavam. No primeiro dia, os militares realizaram as buscas a bordo de um barco motorizado em uma extensão de 2 quilômetros do rio. Então, vamos lá.